Então vamos para as principais notícias dos meios policiais nas últimas horas aqui em Matão. Ontem no centro da cidade por volta do meio dia, um jovem de 19 anos transitava com sua motocicleta pela rua São Lourenço, sentido Padre Nelson, quando foi fechado por uma van escolar. Ele perdeu o controle e acabou caindo ao chão, sofrendo escoriações pelo corpo e uma fratura na mão esquerda. A motorista da van, uma mulher, não parou para prestar socorro e fugiu do local do acidente. Pessoas que passavam pelo local acionaram a equipe de resgate, que levou o jovem para o hospital Carlos Fernando Malzoni, onde ele foi medicado e permaneceu sob observação devido a fratura na mão esquerda. E ontem também, às sete e meia da noite, na rua Padre Nelson, um mecânico de aeronáutica de 22 anos transitava sentido bairro centro, quando ele foi fazer uma conversão na Avenida São Paulo. Ele atravessou a ponte no momento que foi atingido por um carro que não respeitou a sinalização de sinal vermelho ali no semáforo e atingiu este motociclista de 22 anos, que também caiu ao chão e sofreu diversas escoriações. Mas o motorista parou para prestar socorro e esperou a chegada das equipes de resgate, assim como da polícia. O jovem foi levado para o hospital Carlos Fernando Malzoni, foi medicado e passa bem. O motorista confessou que realmente passou no sinal vermelho, estava em alta velocidade e não conseguiu parar, depois de desrespeitar a sinalização de trânsito. Estas foram as principais ocorrências nas últimas horas aqui em Matão e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Voltamos aos estúdios.